Manda beijo pro pessoal agora, pra gente descer, pra gente brincar lá nos brinquedos, hein? Ele quer ver a piscina, mostra a piscina a ele. Aqui, filho, ó. Aqui, ó. Desse lado não, do outro lado, aí, ó. Vai ver a piscina. Ó, a mamãe já tinha falado que aí não pode, né? Filho, aí não pode. A cara dele. Olha lá, ó. Vai lá ver a piscina, ó. A cara dele, olha. Ai, cara dele, graças. Você quer ir lá na piscina? Agora o sol tá muito quente, mano. Ah, vai dar quatro horas. Não, mas tem que esperar. Passar um pouquinho, tá quente pra cá. Isso, passa de cá. Cuidado. Cuidado até aqui. Ele vai passar lá atrás, igual ele sempre faz, ó. Ele tá tendo na brilha ali, ó. Isso. Passou por trás. O que que você vai ver aí? Olha só. Ele vai tomar um susto, tá jogando fantasma. Ah, tá vendo aqui. Tá vendo aqui. Ei. O que que você tá passando de baixo? Você consegue sempre pegar uma coisa mais difícil de fazer? Mari, pede pro Duarte fazer mais lives. Estamos sentindo falta dele. Ele vai fazer, viu? Eu vou fazer, gente. Ele vai fazer. A senhora fica preocupado com o negócio da divulgação. Ele tá trabalhando muito. Manda beijo pra gente dar tchau. Beijo. Beijo, gente. Beijo pra todo mundo. Manda beijo. Manda beijo. 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 Obrigado.